Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Revisão Estrategista, hoje para analisar a Kepler-Weber, ou Kepler-Weber, não sei bem como é que se fala, mas tudo bem, este definitivamente não é o ponto. A operação é líder na América do Sul, nos setores que ela opera, de armazenagem vinculada ao agro e pós-colheita. A primeira análise que a gente faz da operação, então vale a pena uma introdução maior. Para entender um pouquinho ali, a operação não é muito complexa, mas é bom ter uma compreensão do que estamos falando, a composição acionada na tela, só para dar uma noção, a gente tem ali 40x% do mercado, mas tem ali algumas operações ali, tipo a Tarpon, fundo de investimento que tem aqui a influência na operação. Uma visão um pouco mais abrangente da operação com abertura do posicionamento geográfico na tela, para botar ali centro de distribuição, fábrica e por aí vai, está dando um pouquinho mais de cor ali com alguns dados na direita. As commodities nas quais ela está presente, só para dar um pouco mais de cor, nada de muito relevante aqui, só para ter uma noção, se interar um pouquinho mais da operação. Feita a introdução, a operação teve um resultado bem positivo, novamente, a gente vai ver depois, mas ela vem de uma crescente de vários resultados positivos, com crescimento e além disso melhorando as margens, o que significa dizer, além de crescer de tamanho, ela tem melhorado a eficiência, então com menos receita ela faz mais EBITDA e mais lucro líquido. A receita operacional líquida com crescimento de 48,4% versus o mesmo período do ano passado, year-on-year, o EBITDA ajustado, crescimento de 312% year-on-year, a margem vai de 9,9% a 27,5%. É importante comentar aqui que a gestão espera que a margem do segundo trimestre 22 de 27,5% seja aproximadamente a margem de estabilização daqui para frente, vocês vão ver que ela vem de uma crescente muito agressiva, e aí justamente quando questionado na teleconferência, eles colocam aqui que eles imaginam, esperam que isso daqui seja a margem de estabilização, de modo que o primeiro trimestre de 2022 foi positivamente o outlier, então ele foi um pouquinho extremamente positivo, eles se aproveitaram bastante no trimestre, e a gente deve ver um futuro com margens próximas na estabilidade de 27,5%, o que não é negativo. Lucro líquido ajustado, crescimento de 368%, year-on-year, bem positivo, fica fácil ver que o resultado não é uma questão, não é algo a se questionar, o trimestre foi bem positivo, a operação tem caixa líquido de 110,8 milhões, o que é mais um ponto que deixa tranquilo com a operação, a alavancagem não é um problema, continuidade nos negócios engrenados, o que a gente consegue ver pelos novos pedidos relevantes do período aí na tela, então a operação continua aí com evolução nos pedidos, especialmente pedidos de grande porte, a gente pode ver aí, seguindo do CAPEX, para a gente poder dar uma olhada e ter um pouco mais de informação, isso daí, mostrando ali as duas máquinas compradas para laminar chapa de aço, alguma coisa do gênero, mas está explicado ali no ladinho, e aí justamente a divisão ali das partes de o que vai para a TI, o que vai para a fábrica e por aí vai, do dinheiro investido, e a compra da operação da Procer, visando justamente acelerar a digitalização dos clientes, especialmente ali com software de controle de silos, silo, aquele negoção que você bota um monte de grão dentro, tipo, sei lá, tipo uma jarrinha de metal gigante, foi a pior, acho, a explicação do que já deram para a Silo na história do planeta, obviamente uma empresa cooperacional financeira muito positiva, o vínculo ao agro no Brasil ajuda, tem uma estabilidade considerável, é um país que não vai, do nada, deixar de ser relevante nesse setor, mas tudo tem um preço no mundo, a gente olha o preço e vê justamente uma evolução agressiva, nada menos do que eu esperava, se tem uma operação que está evoluindo bem positivamente, o gráfico na tela vem desde a digestão do resultado do quarto trimestre de 2019, eu digo a digestão do resultado porque naquele resultado você tem a liberação do resultado, aí é uma queda de uns 3, 4 dias do preço do ativo, então eu peguei ele do fundo dessa queda, justamente para entender, pós o resultado de 2019, que é o que a gente vai levar em consideração aqui como inicial, para onde foi? A escolha foi feita muito pelo movimento meio errático e descasado que veio depois de 2020, dada a evolução no operacional financeiro de 2020 para 2022, que veio acompanhada de uma evolução muito módica no preço do ativo, eu achei que aquilo ali não estava casado, então indicaria ou insanidade no mercado por dois anos consecutivos, que é estranho, ou indicaria que o preço de março de 2020, quando foi divulgado o resultado de 2019, já vinha com um pagamento de crescimento futuro embutido, a segunda opção era justamente o caso, por isso o retorno do gráfico até a divulgação do resultado final de 2019. Parece um tanto exagerado a subida no preço, mas não é, é inclusive modesta, isso a gente consegue ver claramente ao olhar as contas no período, a gente vê a abertura das contas que eu coloquei no Excel, no Google Sheets, basicamente para ter uma noção ali da evolução, ali no meio a gente vê o quadrinho justamente de evolução ano contra ano, desse ano aqui, desses últimos 12 meses versus 2021, 2020 e 2019, a gente vê uma evolução agressiva no EBITDA ajustado e no lucro líquido, ambas consideravelmente maiores do que a subida no preço, que era de 291%, para quem não lembra, o que indica justamente um espaço para continuidade, se houver manutenção desses níveis, o que eu não tenho motivo para desconfiar que não haverá. Mais importante que isso, a crescente ali que a gente tem nas margens, paulatina, mostra justamente uma evolução consistente de melhoria contínua da apoiuração e não um resultado apoiado, pura e simplesmente por um momento positivo e não recorrente, quando a gente olha operações, por exemplo, de mineração, que a gente vê o ganho muito agressivo pelo aumento do preço do minério, a gente vê que tem alguns períodos que tem uma pontada, mas não é algo que continuamente vem crescendo paulatinamente. Nesse caso aqui, a gente vê justamente uma evolução consistente, construída paulatinamente ano a ano, com ganho de melhoria, ganho da operação, expansão da operação. Isso dito, esse tipo de ativo com uma subida vertiginosa no preço me deixa um pouco tenso, eu tendo a ficar meio desconfiado desse tipo de coisa, mesmo tendo a validação pela operação financeira, mas olhando friamente, que é o que deve ser levado em consideração, esquecendo a minha parte da atenção, eu não vejo o problema ativo e vejo espaço para evolução no preço, um espaço considerável para evolução no preço, dado a forte melhoria, e evolução na operação, não só o crescimento, mas o ganho de eficiência que a gente vê pelas margens evoluindo, como explicado anteriormente. Como sempre é comentado no canal, é preciso estar confortável com o portfólio que se tem, aí eu não ia conseguir dormir se eu alocasse aqui nesse momento, então por esse momento eu fico fora, olhando para isso eventualmente, acho a operação interessante, mas eu não teria condições de relaxar alocado aqui, mesmo sabendo a parte racional ali, um pedaço meu do psicológico ia ficar muito tenso e desconfiado. Isso dito dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um belo detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o Pôr da Tese, valeu galera!